As imagens que você está assistindo agora foram gravadas aqui no bairro São Benedito, em Santa Inês, no início da MA 320, que é a estrada que dá acesso ao município de Pindaré Mirim. Nós viemos aqui a pedido dos moradores que pedem providências quanto à construção de algumas lombadas ou redutores de velocidade. Segundo os moradores, aqui nesse trecho, por conta da movimentação, como você está vendo, que é intensa, tem acontecido muitos acidentes. Inclusive, já aconteceu óbito por aqui. E essas imagens que você está vendo é mais um acidente que aconteceu aqui nesse trecho do bairro São Benedito. Só repetindo, a MA 320, que liga os municípios de Santa Inês e Pindaré. Deixa eu conversar com um senhor que está aqui. Qual o nome do senhor? Dão, como é que está essa situação de vocês aqui? Está complicado? A situação é essa aí, que todo mundo vê, é acidente sem acidente. Quando chega o fim de semana, isso aqui vira uma pista de motocross, é uma velocidade horrível. Não tem como, até para você atravessar uma estrada dessa aqui, é pedir socorro. Porque alguns motoristas que têm a competência de chegar e parar, mas outros não. Então, o acidente aqui é constante e a gente está pedindo para colocar umas lombadas aqui, para ver se se torna mais fácil, gente. Até no tráfego de pessoas para atravessar, aqui os acidentes diminuírem, porque está horrível. É ruim, é um atrás do outro. Aqui não tem, já vítima, que nem você falou agora, acidente com vítimas fatais. Já aqui no trecho aqui da EMA 320, que liga São Tendês a Pindarém. Aqui tem um posto de saúde, é idoso, é senhoras, é mulheres, é criança para atravessar e fica difícil? Fica difícil, até porque também tem entrada aqui da CEPLAC, mas aqui embaixo tem aqui a Vila Parente. Aqui do outro lado liga a Liberdade, liga Humberto de Campos. Então, do cemitério para cá, não tem como, se não colocar uma lombada, vai, a situação vai piorar. E acidente, por cima do acidente, você não tem como controlar. Obrigado pela entrevista. Então, a situação é essa, moradores pedem providências quanto a redutores de velocidade. Questão da iluminação também, os moradores estão pedindo providências. E eu conversei com outras pessoas que moram aqui na área e você confere o que essas pessoas falaram agora. Na frente do colégio, no colégio aqui, Humberto de Campos, já botaram o sinal, tiraram, porque não deu certo. Tem que botar as duas lombadas lá, porque ali, meu pai tem 92 anos de idade, tem um terreno aqui na Vila Parente. Ele vai duas, três vezes por dia lá. O trânsito que todo dia tem acidente. Então, tem que botar as duas lombadas lá e outra coisa. A iluminação, botaram de lá, da barreirinha até da pós-cemitério, botaram até ali no colégio. Aqui, se você filmar, à noite aqui, até ali tiraram, até iluminaram, tiraram dali do posto. É tudo escuro isso aqui. Já foi assaltado seis vezes aqui e quando é de oito horas pra frente, aqui não tem muito, tem um barreiro aí, não tem muita situação, é muito perigoso aqui. Tanto é perigoso o trânsito, como a iluminação também é escuro demais. Tem que ajeitar. Semana a movimentação fica ainda maior, gente indo pra Pindaré, gente voltando, pros balneares, pros bares, né? É, porque agora nós temos aqui, tem o meu comércio aqui, tem aqui o Caravanas, tem o Manel, tem o Dão e o fluxo de gente é muito grande. Então, os carros estacionam do lado e o outro e geralmente as pessoas que vêm de moto não tem consciência de aliviar a velocidade. Aí acontece vários acidentes por causa disso aí. E a iluminação também tá péssima nesse pedaço de chão aqui. Complicado demais, cara. Só ali foi aquela creche, ali é o terceiro acidente, só ali. Ontem a mulher lá do carro entrou pra CEPLAC de uma vez, o cara não conseguiu brecar a moto e trepou a moto e caiu do outro lado do carro. Já teve morte, inclusive, aqui também? Já teve também aqui, bem que na Vila Aparente também teve uma. Bem que aqui também teve uma. Qual é o nome do senhor? Francisco Silva. Qual é a sua profissão? Eu sou salvente. Muito bem. E o senhor, qual é o nome do senhor? Jocely Corrêa. O senhor Jocely Corrêa, qual é a sua profissão? É, ajudante de serviço também. Serviço Gerais. Essa situação de vocês aqui tá pedindo providências? Providências e muitas, rápido, porque até a questão de quando é um acidente, tem a omissão da ambulância, essas coisas, acontecer de demorar muito. Que nem um acidente de ontem. O cara passou mais de meia hora deitado, debaixo de chuva e sem a ambulância ou com o bombeiro chegar. Passou mais de meia hora, isso é uma omissão, eu acho. E aí ninguém pode dar um socorro, porque isso que é lei, entendeu? Mas aqui tá precisando de uma providência, tipo um semáforo, uma faixa de pedestre, alguma coisa. Porque até o pessoal que vai trabalhar, sair, não passa cedo, porque o fluxo é muito grande. Entendeu? A gente fica quase 10 minutos, 5 minutos esperando atravessar o asfalto. Muito bem. A gente vai conversar com esse outro senhor que tá aqui. Qual é o nome do senhor? Sou o Queiroz. O senhor que socorreu o rapaz que tava aí, o acidentado? Eu tava bem próximo quando o carro bateu nele que ele caiu. Bem próximo? Bem próximo. Não tem acontecido muito acidente aqui nesse tempo? Tem, solicita uma lombada pro colégio, lá pro posto médico, mas nunca é isso. Dizem que tem que solicitar primeiro o DENIT, pra esse DENIT liberar, pra poder fazer. Aí na prefeitura ninguém faz nada. Então a situação aqui, os moradores aqui dessa área do São Benedito, nas proximidades do cemitério São Benedito aqui de Santa Inês, e o acesso da EMA 320, aqui ó, movimentação de veículos é muito intensa, carros passando o tempo todo entre os municípios de Santa Inês e Pindaré, e os acidentes aqui são constantes. Moradores, como vocês acabaram de ver, pedindo providências, e pra que essa situação aqui seja resolvida. Eles querem que sejam colocados semáforos, quebra-molas aqui, pra tentar minimizar essa situação e também dar mais segurança pra quem trafega por aqui e também para os pedestres. Essa é a situação aqui no São Benedito, em Santa Inês.